A gente já vai trazer imagens do nosso helicóptero, o Jaique está sobrevoando. Aí a região e nós temos uma ocorrência. O carro que nós vamos ver é um carro de um piloto de helicóptero e da esposa dele. Essa região aí está cercada, a perícia vai ser feita no local. Nós temos a nossa equipe lá, esse é o carro, o carro do piloto de helicóptero e da esposa que foram sequestrados. Os criminosos abordaram eles quando estavam chegando na casa da mãe do piloto para pegar a filha pequena. E como eles não chegavam, a mãe do piloto quis entrar lá no celular, no aplicativo. E aí descobriu que ele estava numa comunidade. Estava no miolo da favela, né? E aí ela, lógico que ela estranhou e acionou os policiais militares e foi passando essas informações para que os policiais chegassem ao cativeiro e conseguissem libertar as vítimas. Nós temos a Paola Viana em solo, está lá e vai trazer detalhes para a gente. Paola, por favor. Sim, William, você falou das duas vítimas aí, né? Desse piloto de helicóptero e também da mulher dele, da dentista. Eles estavam dentro do carro na região da Lapa e esse local onde nós estamos, comunidade aqui do Rio Pequeno, zona oeste de São Paulo. Danilo mostrando aí para vocês a situação do carro deles que foi levado pelos criminosos, né? No momento em que a polícia foi chegando perto do cativeiro que fica em Osasco e o rastreio do celular nesse trajeto da polícia foi muito importante para que as vítimas fossem localizadas. A partir do momento que a família se deu conta de que algo errado estava sim acontecendo. Foi chegando mais perto dessa região pelas informações de onde estavam os aparelhos e aí sim um dos bandidos que estava perto do cativeiro saiu do local com o carro das vítimas, acabou perdendo o controle, bateu aqui no poste, por isso a gente vê a situação aí do carro, né? A lateral toda destruída, os airbags acionados porque o impacto da batida foi muito forte. Estou até aqui com o tenente Rafael Oliveira que está nessa ocorrência. Chama muita atenção, né, tenente, a forma como esses bandidos agem dessa quadrilha que faz tantas vítimas, quadrilha do Pix, eles inclusive levaram essas vítimas para um cativeiro, né? Bom dia a todos, bom dia Paola. É, realmente, a gente tem trabalhado, tem feito a intensificação do policiamento e porém ainda ocorre, né, esse tipo de crime aí. O crime foi por volta, foi na madrugada lá na área da Leopoldina e com a intensificação do policiamento, com o trabalho da polícia militar aí com informações, conseguimos aí localizar as vítimas, né? Inclusive estavam em estado de choque, né, tenente? Sim, estavam bem assustadas aí, é uma situação normal, né? A gente pede justamente que as pessoas tenham calma, né, para não cometer nenhum tipo de erro aí para que possa provocar mais ainda esses criminosos, né? Mas com o policiamento, intensificação, CAEP, Força Tática, equipes aqui da área do 23º Batalhão, conseguimos aí libertar as vítimas. Tenente, muito obrigada pelas suas informações. No momento em que a polícia conseguiu, viu, William, libertar essas vítimas do cativeiro, elas conseguiram contar para a polícia que, e claro, né, os dois foram abordados de forma muito rápida. Os bandidos chegaram já anunciando o assalto e eles foram levados para esse cativeiro. Os suspeitos conseguiram fazer transferências via Pix, o valor ainda não foi informado, o prejuízo foi muito grande, já se sabe, mas com certeza o emocional ficou muito abalado, né? Eles estavam indo buscar a filha quando a família se deu conta da demora deles e foi nessa hora que eles foram sequestrados, levados para esse cativeiro. E aí, lá, eles conseguiram contar ainda que o bandido que estava com eles recebeu uma ligação, saiu do local e aí, logo depois, eles perceberam que a polícia já estava perto desse cativeiro e aí conseguiram sair desse local. Mas chama muita atenção, né, William, sempre da polícia, a forma como os integrantes da quadrilha do Pix agem, porque eles chegam no local, eles sempre abordam as vítimas de forma muito rápida, chegam a se dividir, né, porque alguns eles rendem as vítimas, outros ficam no cativeiro observando essas vítimas e tem também as pessoas que estão por trás das contas, né? Tanto que essas vítimas, né, o piloto de helicóptero e essa dentista, eles tiveram dinheiro roubado da conta. Os dois, né, eram três criminosos, um acabou sendo baleado, morreu no local, lá perto da região onde era o cativeiro e os outros dois tentaram fugir aqui ainda desse ponto onde nós estamos, do Rio Pequeno, Zona Oeste de São Paulo, mas logo depois foram presos em flagrante. Claro que a investigação continua, né, William, pode ser que tenham ainda outras pessoas envolvidas, tanto que a gente vê o local aqui todo cercado, polícia militar por aqui ainda, polícia científica com a perícia deve chegar por aqui a qualquer momento. Você conversou com a vítima, né, Gardinari? Isso, com o piloto, ele conta todos os detalhes de como aconteceu o sequestro e como ele e a esposa foram libertados de dentro do cativeiro. Vamos ver. Acabou assim, em acidente, a perseguição dos policiais militares aos criminosos que tinham acabado de praticar um sequestro. E tudo aconteceu bem aqui na entrada desta comunidade que fica na zona oeste de São Paulo. O marido e a esposa estavam dentro do carro quando foram abordados por criminosos. Foram obrigados a irem para o banco de trás e foram trazidos para esta comunidade. O objetivo dos bandidos é realizarem diversas transferências via PIX. Acontece que os familiares estranharam a demora para que o casal retornasse para casa. Passaram aos policiais militares informações de localização do rastreamento do celular do marido. E foi isso que fez com que os policiais conseguissem chegar até essa comunidade. Foram recebidos a tiros por um dos bandidos. Os policiais revidaram, ele acabou sendo baleado e morto. Outros dois tentaram usar o carro das vítimas para fugir. Mas acabaram batendo exatamente aqui, nesse poste, e foram presos. Rapaz que acabou sendo vítima desse sequestro. Você estava com a sua esposa, estavam indo buscar a sua filha. E foi num momento que vocês estavam fazendo uma ligação dentro do carro, que vocês foram interceptados pelos criminosos. Foi, foi muito rápido. A gente estava telefonando para avisar, que a gente já estava lá na frente esperando. Do nada apareceu um carro fechando a gente. Já desceram três bandidos armados. E vocês foram levados para um terreno, um local, um terreno baldio. Isso, a gente foi levado para um terreno, uma pedreira antiga. A gente ficou nesse terreno por umas duas horas ali, esperando alguém da quadrilha voltar com o nosso telefone para fazer o PIX. E aí depois pegaram a gente e levaram para o cativeiro. Esse cativeiro era um local fechado? Você identificou dentro de uma comunidade? Era uma casa, era uma casa próxima desse terreno que a gente estava. A gente ficou na edícula da casa. Você já via que era um lugar preparado, porque tinha um colchão no chão ali. Começou a ouvir uma movimentação na rua e o rapaz que estava com a gente foi até a rua e depois voltou correndo e foi embora. O melhor desfecho de todos que a gente imaginava ali, porque a gente já estava mais de três horas com eles ali e não sabia o que poderia acontecer. Os dois criminosos detidos durante a perseguição foram trazidos para esta delegacia. E agora os investigadores levantam informações a respeito de outros comparsas que fazem parte da mesma quadrilha de sequestradores. Olha, é impressionante o que ele fala, relatando o que passou com a esposa. E como os criminosos são violentos, hein, comandante? Pois é, não vou entrar nos detalhes aqui das precauções que as pessoas têm que ter. Vou focar aqui didaticamente, olha-leite, naquilo que aconteceu no passado e qual que é a sugestão para a gente diminuir esse tipo de incidência. Porque voltou a acontecer, né? Aí que está, uma pequena diferença. Na década, final da década de 90, início dos anos 2000, tivemos a explosão do sequestro. A extorsão mediante sequestro. Levava para um cativeiro, um cativeiro já preparado, e aí começava aquela extorsão com a família. O que foi feito? A divisão de sequestro foi aumentada, ou seja, era uma delegacia, virou uma divisão. As companhias telefônicas criaram um mecanismo com a polícia muito rápido, com o Poder Judiciário. E aí, a partir da primeira ligação, William Leite, para pedir ali o resgate, a polícia já entrava no caso e começou a derreter um monte de sequestrador por aí. Derreter, o que eu falo, é prender e, eventualmente, se entrar em reação, vai levar a pior. Acabou, quase que acabou o sequestro aqui em São Paulo. Mas aí vem o PIX. O PIX mudou um pouquinho. É uma ferramenta que ajudou muito e ajuda muitas pessoas. Só que o criminoso também está ligado na tecnologia. Pois é, qual que é a diferença, William Leite? A diferença é que o PIX criou uma nova modalidade, que é o roubo com retenção de vítima. Pega a vítima, leva para o cativeiro, não tem ligação nenhuma. A polícia não fica nem sabendo. E aí tem uma única forma de resolver esse problema. E sabe qual que é? Estimular o disco e denúncia e criar uma recompensa. Porque na comunidade, que são os locais escolhidos para levar, em geral, as pessoas que estão aí sendo submetidas a esse tipo de retenção, mora a maioria das pessoas, gente de bem, William Leite. Gente honesta, gente trabalhadora. E que, às vezes, vê a ação acontecendo. Vê a ação, porque é tudo muito improvisado, é tudo muito diferente daquela época. Então, se tiver um estímulo para essas pessoas realizarem a denúncia, mediante uma recompensa, por que não o governo do Estado cria isso daí, mediante decreto, William Leite? Estimula, gera essa parceria. Aí o que vai acontecer? Essa gente de bem vai dar um toquezinho para a polícia, e a polícia vai começar a pegar um atrás do outro. E aí o que acontece? O crime vira mau negócio. E quando o crime vira mau negócio, William Leite, ele deixa de acontecer. Pois é. Esse é o caminho, não tem outro. Um detalhe aqui que o Gardinari chamou a atenção, e que serve como alerta, e até para o senhor e para a senhora começarem a verificar. Conversa com a neta, conversa com o neto, eles são mais ligados em tecnologia. Para que a família inteira coloque dentro de cada celular o rastreio do outro celular, certo? Deixa alguém com a senha. É importante que alguém tenha a senha de acesso ao aplicativo de rastreamento do celular. Porque numa situação como essa de um desaparecimento, para verificar, faz ali o login, a senha, e vai identificar na hora. Aparece ali o mapa, né? De onde está o aparelho. Foi o que ajudou, né? Ter esse compartilhamento familiar. Foi o que ajudou a polícia a encontrar. A mãe percebeu que não chegava para pegar a filha. Salveu a vida deles. Deixa eu ver onde é que estão. Como assim? Numa comunidade. Tem alguma coisa errada. 190, polícia. Meu filho não chegou ainda. Estou vendo aqui no rastreio do celular. E ele está na comunidade. Está acontecendo alguma coisa. Os policiais foram até lá, fizeram ali a verificação na região. O carro estava ali. Os criminosos tentaram sair, trocaram tiros. Um deles já foi. Um deles já foi. E os outros dois foram presos. Esse é o trabalho importante da polícia. Deixa eu perguntar para a Paola. Paola, a previsão da perícia chegar aí, Paola? Não, William. Por enquanto, não tem previsão não da perícia chegar por aqui. A gente vê que a polícia militar está aqui preservando o local já a noite inteira. No local onde esses dois bandidos pararam, perderam o controle do veículo. Esse aqui era o carro das vítimas, desse piloto de helicóptero e também da dentista. Eles não estavam nessa região, eles estavam na região da Lapa na hora de buscarem a filha pequena. Mas os dois bandidos que tentaram fugir do cativeiro, eles pegaram o carro da vítima e acabaram batendo aqui nesse poste. Perderam o controle do carro. Por isso a gente vê aí o veículo nessas condições, destruído aqui na lateral, para-choque aí pendurado. Tem os airbags que foram acionados também, porque foi muito forte a batida aqui nessa região. Uma perseguição que durou, uma perseguição longa entre esses dois bandidos e também a polícia, viu, William? Então a gente segue por aqui. O local está todo cercado, vocês veem a rua interditada. Essa aqui é a rua Baltazar, que fica no Rio Pequeno, zona oeste de São Paulo. O lugar então de onde eles saíram desse cativeiro, onde as duas vítimas ficaram por várias horas. várias horas no lugar, em péssimas condições, num terreno. E aí os bandidos pararam aqui, mas os dois presos em flagrante, William.